E o feriado do trabalho começou com lazer e atividades físicas. No início da manhã, cerca de 4 mil ciclistas cruzaram as ruas do centro de Fortaleza numa forma diferente de celebrar a data. Começar o feriado pedalando, em família, com os amigos, sozinho. Vale de qualquer jeito pela saúde. É o maior passeio ciclístico do estado, organizado pelo SESC, em comemoração ao Dia do Trabalho. Estar aqui com a família, conhecendo mais a cidade, que é a temática do ciclo SESC, viver mais a cidade. Nós vamos passar pelos principais pontos turísticos e neles nós vamos contar um pouquinho a história de cada um. O percurso total é de aproximadamente 13 quilômetros pelas grandes avenidas da cidade. Uma multidão que se reúne para estimular a vida saudável no dia a dia. Além de melhorar o condicionamento físico, proporciona o bem-estar, principalmente na nossa cidade de hoje, que a ciclovia favorece quilômetros e quilômetros. E entre os mais de 4 mil ciclistas, uma motobike. Você já tinha visto uma dessas? Cearense é cheio de invenções, viu? São 4 motores. Lá vai, ó. Eólica, do vento. Lunar, solar e um muscular. A pedalada acontece há 24 anos e, simultaneamente, em 72 cidades do país. E todas assim, nesse clima de saúde e bem-estar. Os participantes aproveitam o trânsito quase sem movimento. Carros de som e trio elétrico animam o passeio. A geração saúde tomou conta da manhã de feriado. E saúde é sinônimo de alegria. Tá animado? É só alegria, é só alegria. Vem pra cá, menino. Eita, papai! Isso é só alegria. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.